E aí pessoal, tudo bem? Vocês já viram aqui no canal, teve um vídeo do Q3, mas esse aqui é realmente o carro que eles chamam de pacote Brasil. Esse é o Q3 que está sendo lançado, essa é a versão top, a versão black. Tem os detalhes realmente em preto, na grade, em farol, farol full LED. A soda de 19 polegadas, tesoura em preto. Vou mostrar um pouco dos detalhes do carro, que esse é realmente aquele carro que a gente andou em novembro, tinha o motor 1.5, esse já tem 1.4, 150 cavalos, já conhecido, com o câmbio S-Tronic de dupla embreagem de seis marchas, certo? Então, mas geral, o carro cresceu consideravelmente, mais em entre-eixo do que em comprimento, aqui as lanternas em LED, mas o maior ganho aparece aqui, espaço interno. Ele ganhou bastante entre-eixo, então agora você tem um bom espaço, o banco aqui está bem para trás, mas você ganhou um bom espaço para os passageiros de trás e o banco é corridista. Você pode correr o banco para frente e para trás em cima de um trilho homem, ele chega até aqui, você pode usar da prioridade para o porta-malas ou da prioridade para o espaço. O porta-malas também cresceu. Tampa elétrica, o porta-malas cresceu consideravelmente comparado com o Q3 anterior, ele está mais próximo do Q5 em espaço, tampa elétrica, parte dessa versão topo, versão que parte aí de 210 mil reais. E mostrar aqui por dentro um pouco o acabamento. Os bancos com pacote opcional de alcantara, esse tecido central. O painel de instrumentos digital, já conhecido da linha Volkswagen. Central multimídia com a interface que a gente encontra agora no Q8, um pouco diferente do que normalmente está acostumado. ar-condicionado de duas zonas, como já falei, câmbio de dupla embreagem, setor de modo de condução, controle de tração e estabilidade, parque assiste, estacionamento sozinho e assistente de partida em rampas, partida não, de descida. Esse aqui é o assistente de descida. Três de mão elétrico, auto-hold. Volante de base achatada, posição de energia bem parecida com os de mais MQB. Teto solar panorâmico, luz em LED, retrovisor fotocrômico. Vamos desligar o carro. E esse carro chega em três versões, partindo de R$ 179,990. Esse aqui custa cerca de 210 mil reais, mais opcionais. Porque ele tem o piloto automático adaptativo com opcional, o interior em cor e um pacote de luzes em LEDs no interior. É isso, esse é um videozinho rápido de primeiro contato com o carro. Fica ligado aí no Motor1 que tem umas primeiras impressões e em breve vai ter um vídeo avaliação do carro já em São Paulo. E com mais, rodando mais do que a gente tá rodando aqui. Beleza? Então já deixa seu like, seu comentário e se leve no canal. E a gente se vê na próxima. E a gente se vê na próxima.